Daniela, eu tomo remédio para dormir. O que que você acha? É muito ruim? Olha, o sono com remédio, óbvio que não é o melhor sono. Ele é um sono falso. Então, você precisa entender, precisa começar a questionar esse comportamento de sempre ir atrás de uma pílula para conseguir o que você quer. Então, assim, ah, a gente quer ficar sem dor, vai lá e toma analgésico. Ah, a gente quer dormir, vai no médico e pede um remédio para dormir. Ah, a gente quer ficar feliz, sai da consulta médica com um remédio para depressão, né, para sair da depressão. Ah, a gente quer ficar calma, vai lá e toma um remédio para ansiedade. Por que você não dorme? O que você faz durante o dia que atrapalha tanto o seu sono? O que que você faz de dia que você chega em casa tão acelerada a ponto de não conseguir dormir? O que falta na sua vida para você chegar em casa, relaxar e conseguir fazer uma boa higiene de sono? Então, assim, essas são as perguntas que você precisa responder para você atuar nas causas do problema. Se você já está tomando remédio, agora é entre você e o seu médico. Só ele sabe se isso vai poder ser retirado ou não, qual a melhor forma de retirar, mas você precisa refletir e começar a atuar nas causas e buscar soluções e ir implementando para você conseguir dormir sem remédio. E você que está me assistindo, está usando remédios para dormir? Queria saber. Escreve aqui embaixo para mim.